Você assiste agora a Lego News. Em sessão híbrida desta quinta-feira, 11 de novembro, discussões de projetos e votações em plenário. A audiência pública debate o Sistema Único de Assistência Social. E veja também o trecho do programa Minuto Agro de hoje, que trata sobre as tendências do mercado agrícola. É agora, no Alego News. Boa noite. A sessão híbrida desta quinta-feira foi realizada pela manhã, com discussões e votações de projetos de lei que estavam na ordem do dia. Confira os destaques das discussões parlamentares promovidas hoje em plenário na reportagem de Luciana Martins. No começo da sessão, o deputado Humberto Aydar pediu um minuto de silêncio em homenagem à jornalista goiana Cristiana Lobo, que faleceu nesta quinta-feira vítima de câncer. O deputado Wagner Neto, relator da LOA para 2022, Lei Orçamentária Anual, usou a tribuna para lembrar o prazo final de apresentação de emendas parlamentares, dia 3 de dezembro. Ele também falou das audiências que vão acontecer sobre a LOA no interior de Goiás nos próximos dias. Dia 12, nesta sexta-feira, às 14 horas, estaremos em Itapuranga. Na próxima semana, estaremos na quarta-feira no município de Quirinópolis, na quinta-feira no município de Rio Verde e na sexta-feira no município de Doverlândia. Já na semana subsequente, estaremos também no município de Planaltina de Goiás. Antônio Gomidi aproveitou para pedir no orçamento da LOA mais verba para a UEG, Universidade Estadual de Goiás. Para que a universidade tenha o mesmo percentual que teve de aumento de receita do Estado, para que ela também tenha em termos de investimento no seu orçamento. Porque assim estaremos fortalecendo a universidade em todos os municípios já existentes. Durante a sessão ordinária, o presidente da ALEGO, deputado Lissau Vieira, explicou um projeto de autoria da mesa diretora que visa fazer alterações no regimento interno, implantando as sessões híbridas de forma esporádica, desde que não extrapolem 40% das sessões realizadas durante todo o ano. Ela não será uma convocação eterna ou direta, serão convocações esporádicas, por exemplo, em um período de recesso que tem convocações extraordinárias, que nós podemos ter essa ferramenta e possivelmente usá-la. Lissau Vieira também adiantou que a Assembleia já prepara todo o protocolo para a volta da imprensa e da população às galerias da Assembleia. Nós estamos prestes já a mudar de sede. Se tudo der certo, dentro do nosso cronograma, a primeira sessão legislativa do ano que vem, em fevereiro ainda, nós faremos já da nova sede. E lá nós teremos uma condição muito melhor de nós termos deliberações híbridas, como também as sessões presenciais e as nossas comissões. Na ordem do dia, o projeto do deputado Humberto Teófilo, que visa dar mais respaldo ao exercício da função do delegado de polícia, foi aprovado em primeira votação. Para que o delegado não seja surpreendido de alguma remoção, seja ela de índole política ou jurídica, ele tem que ser certificado, notificado, previamente, para que possa apresentar a sua defesa. O projeto do governo Dignidade Menstrual, que vai distribuir absorventes, as mulheres carentes e carcerárias do Estado, foi aprovado em primeira votação. O projeto foi apensado, ou seja, unido às matérias semelhantes de Leda Borges, Adriana Corce e Eduardo Prado, que tramitam há mais de um ano na Alego. Essa é uma luta de todas nós, e até que, enfim, o governo viu a importância desta matéria para nós, mulheres, e resolveu encaminhar um projeto de lei. Durante a sessão extraordinária, foi aprovado em primeira votação o projeto do governo Bolsa Estudo, que dará incentivo de R$ 100,00 a estudantes do ensino médio público, no combate à evasão escolar. A matéria tinha recebido emenda da oposição. A gente sabe a carência dos nossos estudantes na educação pública do Estado de Goiás. Então, nós temos que votar favoráveis, até porque eles são favoráveis. Bruno Peixoto e Hamilton Filho rebateram as críticas ao Bolsa Estudo e disseram que o programa vai diminuir a evasão escolar. Para o jovem que precisa, faz a diferença. E vai colaborar, sim, no combate à evasão escolar. Também do governo foi aprovado em definitivo o projeto que autoriza crédito de quase R$ 10 milhões ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. O recurso é destinado à regularização fundiária dos parques estaduais de Terra Ronca, dos Pirineus e da Serra de Jaraguá. A próxima sessão ordinária será na terça-feira que vem. A audiência pública, coordenada por iniciativa do deputado Carlos Cabral, debate a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que garante recursos para financiamento do Sistema Único de Assistência Social. A proposta tramita na Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição PEC, que garante recursos mínimos para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social e que está em trâmite na Câmara dos Deputados, foi debatida em uma audiência pública na Assembleia Legislativa. A deputada federal, Flávia Moraes, ajudou a conduzir o encontro e falou do quanto essa discussão é útil para o setor. Já é uma luta antiga, mas agora com a Comissão Especial e a possibilidade bem próxima da votação em plenário da PEC 383, que garante 1% de vinculação obrigatória dos gastos com a assistência social. Então isso vai trazer um ganho muito grande, uma consolidação e uma situação de previsibilidade para as políticas públicas da assistência social. De acordo com a diretora da Federação das Organizações Não Governamentais de Goiás, Maria Joaquina de Jesus, a crise econômica atual tem aumentado e a quantidade de pessoas em situação de pobreza também. Em um contexto como esse, a garantia de recursos para o Sistema Único de Assistência Social é essencial. Eu acredito que é um momento fundamental para garantir que a política de assistência social continue existindo e que os nossos poderes maiores voltam o seu olhar para a política de assistência social, para que nós possamos, junto, garantir o que nós temos e até aumentar mais, porque é isso que nós precisamos. A prestação do serviço social é realizada através de equipamentos como o Centro de Referência Especializada, o Centro de Referência de Assistência Social e o Centro de Referência para a População em Situação de Rua. Este último, por exemplo, em Goiânia, teve um aumento de 30%. Nós estamos na luta, queremos continuar na luta, essa vai ser simplesmente uma das audiências públicas que a gente pretende realizar, inclusive outras a gente quer fazer, para que a gente consiga garantir o cofinanciamento e outras questões fundamentais nessa área da assistência social. Marcelo Rosa, gerente de gestão do Sistema Único de Assistência Social, falou da necessidade para o reforço e a atenção básica social, afirmando que o gestor municipal tem sido um herói. A gente tem os técnicos do município que tem feito milagre, porque diante de tanta diversidade, eu considero quase que um milagre de você prestar um serviço e é roloso quando você, de repente, abre um RMA e você enxerga a quantidade de serviço. E o gestor municipal tem sido um herói nesse contexto, porque você imagina como que você dá o seu nome, o seu CPF, para tocar uma pasta tão complexa quanto essa, subfinanciada e sem estrutura para você poder gastar o pouco que tem. O deputado Carlos Cabral afirma que é fundamental discutir os impactos da pandemia na área e dar voz àqueles que atuam cotidianamente na ponta da gestão e também na prestação de serviços. Na maioria das vezes, quando a gente chega nos municípios, as fontes de financiamento é que são a grande dificuldade para conseguir continuar prestando esse serviço e fazer o enfrentamento dessas dificuldades. E garantir um recurso mínimo, como é a proposta do deputado Cabral, que apresentou isso no Congresso Nacional, é muito válido, porque a gente vai ter a segurança de que esses serviços efetivamente vão acontecer e serão prestados aos municípios. E no trecho de entrevista especial de hoje, aqui no Alego News, você confere a participação de Ronaldo Fernandes, o consultor convidado pela TV Alego, para falar sobre as tendências do mercado agrícola. Confira. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Minutos do Agro. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o nosso mercado agrícola e as tendências para 2022. Nosso convidado, Ronaldo Fernandes. Ele que é consultor no mercado do agronegócio e proprietário da Royal Rural. Prazer tê-lo aqui no programa Minutos do Agro, Ronaldo. Prazer, meu, José. Obrigado. Ronaldo, fala-me um pouquinho sobre esse mercado agrícola e sobre as novas tendências. Nós sabemos que a COP26, que é a Confederação das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, discutiu ali as novas tendências para o nosso mercado agrícola. Tendências essas que irão afetar cada produtor rural, cada empresa e toda a população brasileira. As adequações são necessárias e elas já estão sendo discutidas em cada setor. Para o nosso setor do agronegócio, o que você acredita que serão os próximos passos para o agro sustentável diante das imposições que, inclusive, o Brasil já sedimentou na COP26? Tá, vamos lá. Eu trouxe uma colinha aqui, porque são muitos números, para não falar besteira em nada. Mas não foi por causa dessa conferência na ONU que o Brasil está tomando algumas atitudes. A sustentabilidade é um assunto já faz tempo, já. A gente tinha a meta de 2010 a 2020 de fazer 35 milhões de hectares e reduzir de 130 a 160 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Nós fizemos 52, reduzimos 170. Então, não é um trabalho de agora. É um trabalho que já tem sendo feito. A gente fala bastante do plano ABC, que é recuperação de pastagens, fazer plantio. Agora a gente está muito envolvido em integração de lavoura, pecuária e floresta. A meta agora é reduzir 43%. Só que é importante colocar um ponto. O agronegócio, ele é um grande potencial de redução de dióxido de carbono, mas não é o maior. O agronegócio, ele pode reduzir 90 milhões de toneladas de dióxido, mas as florestas podem reduzir 600. A energia pode reduzir 200. Todos esses somados, pode trazer para o Brasil até 2030, 100 bilhões de dólares na conta. Então, é uma situação que a gente já vem trabalhando ela, só que agora vai ser mais intensificada. Então, já existe uma série de tecnologias sustentáveis, que já são implementadas, mas agora a gente vai fazer mais abrangente. Então, o plano ABC, ele é um plano que funcionou, vai ir à prova de 2010 a 2020, e é um plano que só precisa ser aumentado, ele não precisa ser transformado. Agora, a questão da integração vai ser mais trabalhada, vai ser mais batida, só que ele é um plano que já vem sendo testado, já vem dando certo. Então, essas questões da ONU são importantes discutir? Isso é importante discutir. A gente teve agora, foi na voz do Brasil, o ministro falando recentemente, falando da área nativa do Brasil versus a área nativa da Europa, a gente usa muito pouco da nossa área. A gente tem mais de 60% da nossa área nativa preservada. A nossa agricultura, ela não necessariamente precisa aumentar a área, porque ela é vertical. Então, a gente é muito sustentável. O Brasil sempre foi muito sustentável. mais ainda agora, porque é o interesse do próprio produtor, porque o custo daquilo que não é sustentável é mais caro. Então, quando vem, a gente fala em manejo de dejeto de animal, as compostagens, todas essas questões, fica até mais barato na produtividade. Então, é interessante para o produtor também. E não é agora por causa da ONU. Agora, isso vai intensificar, porque também é uma questão econômica. O Brasil vai receber dinheiro por isso. Então, o agronegócio, ele pode reduzir mais de 90 milhões de toneladas de dióxido de carbono, mas precisa de uma atuação junto com o setor de floresta, junto com o setor de energia, para trazer esses 100 bilhões para o cofre do Brasil. Então, é o interesse do setor econômico. Então, o Ministério da Economia também tem que trabalhar junto com isso daí. Mas isso no agro já vem acontecendo e agora vai intensificar cada vez mais. Sim. E falando agora sobre as políticas governamentais, Nosso presidente, Jair Bolsonaro, emitiu nos nossos canais de veiculação, abre aspas, o caminhoneiro, os caminhoneiros, entrarão em greve no Brasil devido à alta taxa dos combustíveis. E ele pediu para que a Petrobras se responsabilize pela alta taxa. A Petrobras já respondeu dizendo que, abre aspas, a alta taxa de impostos brasileiros é o responsável pela alta da taxa do combustível. Neste cenário que nós estamos vivendo, que está afetando a todos, desde os produtores rurais, os nossos caminhoneiros, que digo, se houver a paralisação, há realmente um baque na nossa economia e também na nossa segurança alimentar. Diante dessa discussão que nós estamos tendo hoje, qual é o seu entendimento para os próximos cenários? Tá, vamos lá. Eu, particularmente, acredito que esse embate Petrobras e governo é uma tentativa de esclarecimento, mas está saindo um pouco de tiro pela culatra, porque 25% do nosso combustível não é produção aqui, é importado. Então, 25% do combustível é dolarizado, é o preço lá fora. 75% é produção nossa, que também é dolarizada. Então, a questão dos combustíveis, ela não é só uma situação interna. É um debate que já está se estendendo por vários dias. Não acredito que vai se resolver por agora. O presidente Joe Biden está tentando, junto com a OPEP, aumentar a produção de petróleo, porque ele até fala que, enquanto o combustível estiver caro, não vai haver recuperação econômica. Então, para a economia voltar a andar pré-pandemia e voltar melhor do que estava antes da pandemia, o combustível tem que ficar mais barato. Isso não vai acontecer agora. Deputados repercutiram aqui na casa as alterações feitas pela Agência Nacional de Petróleo. Entre elas, a liberação e regulamentação do delivery da gasolina e do álcool. O aumento dos preços dos combustíveis também foi assunto entre parlamentares. Abastecer tem se tornado um fardo na vida dos brasileiros. E esse fardo pode ficar ainda mais pesado. É que a Petrobras anunciou um novo aumento, 2,6%. O valor da gasolina pode se aproximar dos R$ 8. No início deste mês, a Agência Nacional do Petróleo mudou as regras de comercialização dos combustíveis. Entre as alterações está o delivery da gasolina e do etanol. Segundo o órgão, as mudanças vão ajudar a aumentar a eficiência no mercado de combustíveis no Brasil. Na Assembleia Legislativa, os deputados repercutiram o assunto e ressaltaram que as alterações podem ajudar, mas que outras medidas precisam ser tomadas. Todas as alternativas que, de fato, vão impactar diretamente no preço da bomba para cair para o consumidor, ela é plausível. E a gente, como parlamentar, a gente tem que levantar esse debate que não dá mais para a gente pagar R$ 7 e na expectativa de vir a R$ 8 o preço do litro da gasolina. Toda medida que visa atenuar a alta do preço dos combustíveis, ela é sempre bem-vinda, seja vindo da Petrobras, seja vindo do governo estadual, do governo federal, enfim. Então, eu vejo com uma medida que vai, sim, ajudar o consumidor, entretanto, não vai resolver o problema. Todos têm que fazer a sua parte, governo federal, governo do estado de Goiás, para dar o quê? Qualidade de vida para as pessoas terem condições de comprar o combustível mais barato. Reconhecimento da gastronomia, da cultura local de bares como patrimônio cultural goiano. Essa é a proposta apresentada em projeto de lei do deputado Chico Cageli. Está procurando comida boa e muita música? Então, vem para Goiás, que aqui tem de sobra. E como todo mundo bem sabe, Goiás não tem mar, mas olha que tem um mar de bar. Segundo o último levantamento feito pelo Sindibares, só na capital são aproximadamente 11 mil empreendimentos e em todo o estado, cerca de 25 mil. Temos uma importância muito grande social. Nós somos o maior empregador do Brasil, empregamos mais de 6 milhões de brasileiros nos bares e restaurantes, promovemos a ascensão social dos trabalhadores. Muitas vezes os trabalhadores começam como gerentes, garçons, e estão montando o seu próprio empreendimento. E também, muitas vezes, os bares e restaurantes são os maiores promotores no Brasil do primeiro emprego. Então, que é uma característica social muito grande. Os bares e restaurantes de Goiânia desde a década de 70 têm importância significativa também na carreira de vários músicos. O movimento dos bares abertos, das chamadas choperias aqui em Goiânia, nos deu uma plataforma de sustentação muito grande para que pudéssemos, digamos assim, vivermos de música e iniciar o processo de gravação de discos, etc. Eu fui um dos precursores do trabalho nas choparias, nos bares abertos, e Goiânia se transformou na capital da MPB, nos bares. Isso foi um movimento espontâneo que a juventude abraçou, a população também. Eram muitos bares lotados sempre. E eu morava em Goiânia no meio dos anos 70. Comecei a tocar lá, inclusive. Tocava bateria numa banda, língua solta. E comecei também a tocar violão em bares, né? Lá da Praça Tamandaré, na época eu lembro do Bororó, do Fernando Perilo, de músicos Silvinho, Barbosa, que eram os músicos que eu me espelhava neles para tocar ali na noite. Foram os primeiros cachês como músico, como artista que eu fiz. No Zero Bar eu fiz Roda Gigante, no Cavalhadas eu fiz um show chamado Colheitas, e acabei voltando para o Rio de Janeiro pelas trilhas de novela. O Guardião, Pedaços, Tá Na Terra, O Pantanal. Então, a música ao vivo, os bares de Goiânia têm significativa importância na minha história musical. E para destacar a importância econômica e social através do segmento de bares e restaurantes, o deputado Chico Cageli apresentou o projeto de lei na Assembleia Legislativa que reconhece a gastronomia e a cultura dos bares como patrimônio cultural goiano. Então, nós precisamos também colocar no calendário cultural os bares, porque eles têm uma história e contribuíram demais com o crescimento de Goiânia. Ali passaram várias gerações que estudam aqui, pessoas que vieram de fora, estudavam e tinha aquela sexta-feira vamos no bar, vamos no restaurante. Então, manter viva essa tradição, acho que isso é uma coisa que nós não podemos esquecer e temos que valorizar cada vez mais esses trabalhadores e empresários que tanto contribuem com o nosso Estado e com o nosso povo. É uma propositura das mais convenientes para esse momento onde os bares e restaurantes vêm saindo de uma longa crise e agora deparamos aí com esse projeto que vem reconhecer este segmento como um importante segmento na geração de emprego e renda no nosso Estado e na nossa capital. E o seu Alego News de hoje fica por aqui. A você, um forte abraço, uma ótima noite e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri